Onda News, a informação a toda hora. Olá, hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro e vamos dar um giro no Brasil, trazendo as informações aqui em nosso canal. O projeto de lei anticrime que o governo federal vai enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias, prevê mudança em 14 leis, entre elas o Código Penal, a Lei de Execução Penal, a Lei de Crimes Odiondo e o Código Eleitoral. A intenção, segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, é combater a corrupção, crimes violentos e facções criminosas. Corrupção, crime organizado e crime violento. Por que tratar disso no mesmo pacote? Porque as três coisas estão relacionadas, esses três problemas. Moro apresentou nesta segunda-feira a proposta a 12 governadores, Serviços Governadores, Secretários Estaduais de Segurança Pública em Brasília. Mais cedo, ele conversou sobre o projeto com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E agora voltamos a Minas Gerais falando sobre o caso de Brumadinho. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o tenente Pedro Ayrara, admitiu na manhã desta segunda-feira que alguns dos corpos das vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho nunca serão encontrados. De acordo com a Ayrara, chega um momento em que, pela situação de decomposição dos corpos, fica difícil localizá-los. Questionado se havia possibilidade de algumas das vítimas nunca serem encontradas, o tenente afirmou essa hipótese. Até nesta manhã, 121 corpos haviam sido resgatados e 205 pessoas estão desaparecidas ainda. E agora, vamos saber como está a saúde do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele que teve previsão de alta mantida para esta quarta e quinta-feira. A assessoria de comunicação confirmou a informação. O presidente se mantém nesta segunda-feira em repouso, sem muitos compromissos, com visitas restritas. Bolsonaro está internado há oito dias no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. Passou hoje, nesta manhã, por avaliação médica, que não apontou alterações no seu quadro de saúde. Ele continua usando a sonda náuzogástrica para a retirada do acúmulo de líquido. Segundo a assessoria, uma tomografia feita no domingo mostrou que o presidente não teve complicações cirúrgicas e descartou a necessidade de uma nova cirurgia. A esposa Michele Bolsonaro e filho Carlos Bolsonaro continuam na companhia do presidente. O Onda News volta a qualquer momento, trazendo novas informações aqui direto do nosso departamento de jornalismo. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. Onda News. Onda News. Você conectado com a notícia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.